Programa VIP, oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 36274080, óticas de Nis Prime, única como você. A Unimed Cuiabá é carbono neutro, cuida de você até quando você não vê. Alphaville Buffet, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. A sua festa merece o melhor. E sinta sensações exclusivas no Florais do Vale. Um empreendimento com a qualidade. Cinco. Olha, cerca de 4 mil pessoas se fantasiaram para curtir a festa Circus Fantasy, que rolou lá no cenário rural. A nossa repórter Ana Cristina entrou no clima e foi conferida. Eu só não sei se ela estava de oncinha ou de gatinha. Você dá uma espiadinha aí e confere. Vai, Daianinha. É isso aí, Eduardo. A Circus Fantasy reuniu muita gente bonita que esbanjou criatividade, deixando a festa ainda mais animada e repleta de boa energia. O programa VIP Claro entrou no clima. Tudo isso você confere agora. E nichts de ver. E não vou dar uma reputação. A seit de do novo. E não vou dar uma reputação. E não vou dar uma reputação. Não vou dar uma reputação. Eu disse pra vocês que essa peça tá cheia de gente bonita. Olha essas meninas lindas aqui, estudantes de Direito. É verdade, Direito, todas. Participar do encontro e finalizar e celebrar com festa, tudo de bom? Tudo, tudo de bom. Esse emédio foi a melhor coisa que eles fizeram esse ano, botar o Circus Fantasy no meio do circuito de festa. Foi ótimo, foi ótimo. E a fantasia de vocês, o que que inspirou? A minha de ninfa, né? Foi improvisada. Foi linda a sua. Eu sou uma gueixa. Foi meio improvisada, né? Arrumei um pouquinho daqui, um pouquinho dali e aí virou isso aqui. E a impressão que a gente circula pela festa é de muita energia. As pessoas entraram mesmo na ideia, prepararam um figurino e arrasaram. Com certeza, é verdade. Tem muita fantasia aqui e curiosa, né? Vocês chegaram sozinhas? A gente chegou acompanhada com bons amigos, muitos amigos, né? Porque hoje vai ter muita gente aqui. Muita, muita. Vocês estão muito lindas, vão embora sozinhas. Não tava sem fantasia, que eu descobri recente que eu ia vir aí. E achei o vestido no brechó e fui fazendo e me ligou isso. Hoje eu encarnei o Zombie Boy, aquele personagem que faz um clipe junto com Lady Gaga. Vim aqui com os meus amigos, tô me divertindo bastante, aproveitando ver as fantasias de todo mundo. Amigo que é amigo, vem pra festa juntos? Vem junto. A fantasia é igual e original. Muita advogada, estudante, bacharel aí, bonita? Tem muita galera do direito, tem muita galera da medicina, da arquitetura. A festa é muito boa, muito boa mesmo. I can probably say If you tell me what am I supposed to do I'll forget you Nothing's gonna change my life, my life to you I will catch you Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill Yeah, I understand, girl Show me what you got, I think it's better, pill Then I saw her face Now I'm a believer Hey! Oh! Yeah! I'm doubting my mind One more time! I'm in love I'm a believer Come on! Olha quem eu encontrei nessa festa A festa tá bom, 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 tô pagando tudo Formato é meu, ela é minha, programa VIP é meu, tudo eu comprei, tudo é meu, tudo é meu Essa menina tem muito glamour É, só falta o glamour, só falta o glamour Dinheiro você tem? Muito, eu tô pagando, você quer que eu pague pra você entrar? Eu pago, eu pago tudo, tudo é meu Veio com os amigos? Tá tudo ali, ó Conseguiu levar o senador embora? Não, não, ficou, 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 o senador não me possui mais, o senador não me possui mais Obrigada e boa fé Obrigada a vocês Aqui nessa festa tem personagem de conto de fadas, personagem de desenho, personagem da vida real e ela de ninja do funk É celebrar o sucesso do encontro Sucesso, adorei, uma fantasia diferente, né, que quase nem, eu até agora não vi ninguém Tá preparada, ó, já tá ganhando até beijo, tá tão linda que tá conquistando todo mundo Preparada pra noite toda no pique? Preparada, noite inteira, só de manhã Qual é o segredo de aguentar o pique dessa festa? Nenhum, é só tomar uma bela vitamina antes de vir e acabou Vamos dançar Vamos dançar a noite inteira A festa vai começar agora, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou Pique pra aguentar a noite inteira, tem que descansar um pouquinho pra voltar pra pista? Com certeza, né, tem que sentar um pouquinho, descansar um pouquinho o pé, porque senão não tem condições Você é estudante direito? Não, eu sou formada já Sua opinião de que tudo que tá acontecendo aí dentro? Cara, tá bom o show, o show tá bom, só que tem que ter pique pra aguentar mesmo, né? Tem que aproveitar pra descansar um pouquinho Ah, com certeza Fernando Medeiros, ele é organizador geral do circuito de festa do Emede Um sucesso o encontro, é um sucesso essa festa Galera animada, bonita, entrou no clima, todo mundo fantasiado É uma satisfação ver esse resultado fantástico, né? É motivo de orgulho, isso é a concretização do trabalho bem feito Apesar de alguns contratempos que tivemos no início da festa Mas foi tudo sarado, tudo resumido Tá bastante calor, mas ainda nessa roupa Tá suando demais Mas tá lindo, a festa, como vocês podem ver, tá bombando A galera tá se divertindo, não teve nenhuma confusão Tá todo mundo bem fantasiado, vestindo a camisa E a gente tá se divertindo muito E Fernando, aqui tem estudante, aqui de Cuiabá e do estado todo, né? Tem até de outro estado Sim, hoje nós temos aqui reunidos nessa festa Participantes do Emede Que vieram de várias cidades do interior do estado de Mato Grosso Nós temos Alta Floresta Caraputanga, Gáceres, Colíderes, Barra do Garças Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Lugues, enfim As principais cidades do estado que tem faculdade de lente Estão aqui hoje participando deste evento Temos também pessoas de Goiânia, de Rondônia, Mato Grosso do Sul Então o Emede hoje se tornou o maior encontro de direitos do Brasil E tá aqui, circunstantes acontecendo Dizeram já que é a maior festa fantasia dos últimos 10 anos Eu espero poder contar com essas pessoas pro ano que vem Com certeza será um outro sucesso Com certeza, e você caprichou nas atrações Atrações sessionais Você também incentiva a DJ daqui Então tem toda essa preocupação de trazer boa música Que eu passei a moçada curtir mesmo Olha, olha, olha isso Olha isso Uau, gente Esse dançarino já acabou aqui hoje Parabéns, muito sucesso E o ano que vem o programa VIP tá aqui com você de novo Com certeza estaremos aqui de novo A gente ano que vem vai prezar um pouco também pelo conforto Por ser o segundo evento nosso Contou demais E hoje estão suando, né? É muito bom Mas é uma delícia É um clima caloroso Diz que o carro é bom para a senhora É show de bola Então a gente conta com o programa VIP ano que vem A gente agradece a todos vocês Todos os nossos parceiros Eu tenho que agradecer a loja Carmen Steffen Em nome do Tales Eu tenho que agradecer a loja Contém o Grama Com os nossos patrocinadores As universidades Nossos parceiros, colaboradores Pois sem eles isso não aconteceria Então a gente agradece muito Contamos com você, participante Você que tá nos assistindo Pra que venha o ano que vem E participe conosco nessa linda festa Não vamos vestar agora A noite não tem hora pra acabar É, engraçado que eu não consigo vestar Eu não paro quento Eu quero trabalhar Eu quero ficar nos bastidores Eu não consigo curtir Como essa galera consegue Mas a gente curte desse jeito Trabalhando, né? Eu sou muito sexy para a sua parte Eu sou muito sexy para a sua parte Não sei como eu estou disco dançando Eu sou uma model Você sabe o que eu quero dizer E eu faço minha linda turn Na catwalk Na catwalk Na catwalk Eu faço minha linda turn Na catwalk Tem aqui que passa por aqui Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso?